Fala aí, beleza? Bom, nas últimas aulas eu conversei com você sobre a diferença entre tráfego orgânico e tráfego pago, mostrando também os principais canais onde a gente pode se comunicar e trazer esse tráfego orgânico para dentro do funil e fazer, então, a venda. Beleza? Então, eu estou aqui agora com a minha tela do computador, que é aberta no Google, mas antes da gente entrar especificamente na aula, no tema dessa aula, vamos só recapitular algumas coisas. Então, eu conversei com você principalmente sobre quais são os canais que você pode fazer a oferta que estão longe do tráfego pago, do tráfego pago, normalmente dito. Então, nós temos, por exemplo, o Facebook, nós temos o Instagram, temos também o YouTube, o WhatsApp, temos o Tinder, temos o Slideshare, nós temos o LinkedIn, nós temos mais o quê? Nós temos, cara, nós temos um vasto campo aqui para a gente trabalhar. lembrando que em todos esses canais a gente tem a possibilidade de fazer o tráfego pago, a gente tem como trabalhar com o tráfego pago no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, no Instagram e tudo mais, mas este modo exclusivamente é para você aplicar alguns conhecimentos básicos de tráfego orgânico e já conseguir fazer venda sem necessariamente precisar investir. Beleza? E só incluindo um aqui, que é o blog e o SEO. Bom, muita gente acredita que isso aqui é igual tráfego orgânico. Então, muita gente acaba se afastando um pouco imaginando que vai dar muito trabalho. O processo para se criar um blog, para trabalhar o SEO, é um processo que ele leva tempo. É um processo a longo prazo. É um processo onde é necessário criar um blog, na verdade, escolher um domínio, criar um blog, subir o blog, criar todo o layout, ou comprar o layout, ou já usar um template. Enfim, tem toda uma estrutura para se ter um blog. E depois que você tem um blog, você precisa de uma estrutura ainda para alimentar o blog, o conteúdo. Esses conteúdos precisam ser muito frequentes. Eles precisam estar de acordo com as práticas e as técnicas de SEO. Então, é vantajoso ter um blog, o blog vende, o SEO vende, e vende bastante. Porém, existem outros lugares, como Facebook, Instagram, YouTube, tudo isso, que você também pode aplicar ao tráfego orgânico e não demandar só energia para o blog. Beleza? Bom, ainda nesse módulo, nas aulas anteriores, eu ainda falei para você como se comunicar. Então, a gente tem ali o entendimento de quem é a nossa persona, o que a nossa persona, ela, o que a nossa persona gosta de consumir, de que conteúdo consumir, na verdade, né? Então, a gente tem uma ideia de que, poxa, a nossa persona, ela assiste novela, a nossa persona, ela está no G1, a nossa persona, ela está, gosta de filmes, ela gosta de Netflix, o que a nossa persona gosta, qual o conteúdo que a gente vai entregar para a nossa persona de acordo, claro, com o produto. Então, se a gente entende que a nossa persona, ela odeia exercícios, que ela não consegue fazer exercício, que ela já tentou emagrecer com exercício, ela, tipo, só em ouvir a palavra exercício, ela já fica cansada, não adianta a gente começar a criar conteúdos falando sobre exercícios para essa persona. Então, a gente precisa, então, entender quem é a nossa persona, o que a nossa persona gosta, que conteúdo a nossa persona gosta de consumir. Então, se a gente entende que a nossa persona, ela está mais ligada a uma alimentação saudável e a, por exemplo, fazer um jejum intermitente, sabe? Tipo, se a gente entende isso da persona e que ela está numa vibe de alimentação saudável e jejum intermitente, a gente começa a criar pautas relacionadas a isso, porque a gente vai conectar, que foi uma outra aula onde a gente falou sobre os gatilhos essenciais para a gente entregar nesse conteúdo. Beleza? Então, a gente vai entender quem é a nossa persona, que conteúdo ela gosta de consumir, a gente vai criar uma pauta, deixa eu botar aqui pauta também para relembrar, a gente vai criar uma pauta de conteúdos que a gente vai entregar para essa persona e a gente vai introduzir os gatilhos necessários para a gente conseguir fazer, então, a venda. Beleza? Então, nós temos vários canais onde a gente pode trabalhar, como eu coloquei agora e nessa aula especificamente nós vamos trabalhar com o Facebook, mais especificamente ainda com fanpages. Beleza? E seguinte, galera, para a gente começar, entender um pouquinho da lógica. O Facebook, ele tem um algoritmo que ele não entrega todo o conteúdo, toda a postagem para a lista inteira. Sendo assim, se a gente tem uma fanpage que tem mil curtidas, o que vai acontecer? Dessas mil, digamos que o Facebook entrega apenas para sei lá, umas cem, cem pessoas, né? Que é um número bem pouco. O que isso significa? Que a postagem que você vai fazer na fanpage, que você faz na fanpage, na verdade, tem no seu perfil também, o que você posta só vai ser entregue para essa galera. Então, se você tem uma fanpage de mil, só vai entregar para cem pessoas. Então, só cem pessoas irão receber o seu conteúdo na timeline. Beleza? Bom, a partir desse número de cem pessoas, nem todas as cem elas vão interagir com o seu post. Então, digamos que apenas umas trinta pessoas interagem. E, opa, interagem. Interagem. Pronto. Então, digamos que só umas trinta pessoas interagem com o seu post. O que é essa interação? Ela pode curtir, ela pode dar amei, ela pode compartilhar, ela pode comentar. Então, dessas trinta pessoas que interagiram de alguma forma, apenas, mano, sei lá, apenas três pessoas dessas irão, de fato, clicar no objetivo que você está criando. Então, se você criou um post direcionado à venda, ou direcionado para ir para algum lugar, direcionado a que ela clique e receba mensagem no seu, no message. Enfim, independente da chamada de ação que você colocou, apenas umas três pessoas irão chegar onde você quer. Beleza? Então, nós temos uma fanpage com mil curtidas, onde na outra ponta a gente só tem três pessoas chegando onde você quer no objetivo que você determinou. Beleza? Só que isso é um número bom, isso é um número que a gente precisa trabalhar para melhorar e tudo mais, mas isso é uma lógica que já acontece. Então, se eu tenho, por exemplo, uma entrega para apenas cem pessoas e apenas trinta pessoas interagem, eu preciso sempre trabalhar na minha página de uma forma que esse número geralmente. Então, aqui, quando essas cem pessoas recebem na timeline, a imagem que você está usando precisa ser uma imagem que chama, precisa ser uma imagem que chame a atenção, uma imagem que desperte a curiosidade, uma imagem que a pessoa que está ali rolando o feed do Facebook, ela pare o que está fazendo e olha aquilo ali porque aquilo ali de alguma forma chamou a atenção. Então, você precisa usar nessa imagem uma certa conexão, um certo elemento incomum, algo que quebre o padrão, porque a sua persona está ali no Facebook e ela está vendo um monte de conteúdo tudo igual, ela está vendo tudo aquilo que ela já está acostumada a ver, ela está vendo a notícia de morte no jornal, ela está vendo sobre a novela das nove, o que vai acontecer, ela está vendo alguma coisa sobre política, ela está vendo alguma imagem motivadora, ela está vendo tudo aquilo ali que as pessoas estão vendo o tempo todo e de repente do nada aparece ali uma imagem diferente, algo que chame muito a atenção dela e ela pare para prestar atenção. Então, a gente tem um número de 100 e a gente tem um número básico de 30 pessoas e a gente quer aumentar esse número de 30 pessoas, a gente quer que essas pessoas interajam mais com o seu post. Então, toda interação é válida, sendo assim, se você postou e a pessoa deu o like, a pessoa deu o amei, a pessoa deu o uau, enfim, você tem que buscar isso. Claro que o último lado da pessoa colocar que odiou é ruim, mas qualquer interação que a pessoa faça é bom para você, é bom para a fanpage, é bom também para o algoritmo do Facebook entregar melhor. Tanto voltar a entregar para ela como entregar para mais pessoas também. Beleza? e então é necessário você criar posts que gerem então esse engajamento, que gerem então que as pessoas vão curtir, vão comentar. Por que isso é importante? Na outra aula eu falei sobre a prova social e a autoridade. Então, quanto mais o seu post tiver comentários, quanto mais tiver likes, quanto mais tiver compartilhamento, mais outras pessoas vão entender que o seu conteúdo ele é valioso, mas as pessoas vão entender que aquele conteúdo para ter tido aquele tanto de comentários, aquele tanto de curtidas e compartilhamentos significa que ele é bom para mais pessoas e então pela prova social as pessoas vão gostar do seu post e pela autoridade que você está mostrando em o meu conteúdo gera relevância, o meu conteúdo as pessoas gostam também gera ali autoridade para a sua fanpage. Beleza? Então, basicamente, esse é um conceito bem básico, bem lógico de como funciona na prática. Então, aqui nós temos a fanpage da 7Play onde eu vou mostrar aqui alguns itens interessantes. Beleza? Bom, nós temos aqui, por exemplo, a capa, o perfil e tudo mais. Alguns elementos a gente já pode começar a trabalhar. Por exemplo, colocar aqui um link no botão da 7Play para enviar mensagem, mas poderia ser, por exemplo, ir para o site, poderia ir para uma URL, poderia ser um monte de coisa. Deixa eu abrir aqui para eu te mostrar. Opa! Então, aqui tem um monte de opções para você adicionar o botão à página. Então, você precisa já ter um botãozinho, um linkzinho para a sua página, para a sua página de vendas, para a sua estratégia. Beleza? Opa! Bom, ainda configurando aqui a fanpage, nós temos a loja aqui do lado. Nessa loja, a gente pode trabalhar também, colocar ali a página de vendas do produto, a URL e tudo mais, colocar ou mensagem para comprar ou finalizar em outro site. Enfim, dá para a gente trabalhar aqui também na loja para deixar a fanpage aqui com uma carinha de loja e tal, bonitinho. dá para a gente fazer bastante coisa aqui na fanpage que muita gente acaba ignorando. Beleza? Bom, deixa eu abrir aqui a fanpage, um pouquinho para baixo. Opa! Deixa a internet ajudar. Beleza! Outro momento aqui que a gente tem para fazer venda. A gente tem aqui uma oferta. A gente vai clicar e aqui a gente consegue também preparar um post muito mais direcionado à compra. Beleza? Então, aqui a gente consegue configurar, colocar foto e tal, colocar algumas palavrinhas, colocar um negócio bonitinho, colocar URL para a gente também trabalhar a venda no orgânico. Beleza? bom, mas o mais importante de tudo, galera, a fanpage no orgânico ela não pode ser só a venda o tempo todo. Ela precisa ter os momentos de venda, ter as estratégias de venda, mas ela precisa na verdade ter conteúdo de relevância. Então, por exemplo, aqui na fanpage da 7Play, como é uma fanpage institucional, a gente não está ofertando nada, a gente está apenas mostrando aqui as atualizações da 7Play, mas vamos lá. Então, por exemplo, esse post aqui do Afiliados Brasil 2019, da votação para o prêmio. Então, como é que a gente trabalha? A gente, primeiro, tem que botar uma imagem, que chame a atenção, uma imagem bonitinha, que já explica mais ou menos o que é, como essa imagem aqui. Beleza? No post, a gente pode colocar aqui o conteúdo que a gente quer passar, então está ali o conteúdo sobre a experiência do Marcelo e tudo mais, e aqui embaixo a chamada para a ação, que é muito importante. Então, toda a interação que a gente vai ter aqui embaixo, por exemplo, aqui, essas 25 interações que a gente teve, compartilhamento, comentário e tudo mais, o que vai acontecer? Se a gente colocar aqui um call to action e tal, colocar uma chamada para a ação para a pessoa fazer o que a gente quer fazer, já é mais um caminho para a gente levar a pessoa até outro lugar. Beleza? Mas, basicamente, galera, a gente pode criar muitas estratégias aqui dentro da fanpage, então você pode criar uma fanpage e já preparar o seu conteúdo, então você vai criar um conteúdo de acordo com de acordo com a sua persona, de acordo com o que a sua persona quer ouvir e tudo mais, você vai trabalhar isso, a partir dali, você vai colocar, preparar a sua fanpage para a venda, então você vai colocar alguns itens de venda, você vai colocar a la loja, você vai colocar a oferta, você vai ofertar de vez em quando e algo muito importante, as pessoas vão comentar na sua fanpage, vão comentar um post, você vai lá, responde, bonitinho como a fanpage, não ignora os comentários, responda os comentários, se for um post de oferta mesmo, quando as pessoas comentarem algo mais já com condição de compra, de qual é o valor, qual é o preço, passa no cartão, chega quando, você responde, tanto no comentário e também chama o inbox e fala ali com ela, sabe, sempre fica olhando o seu inbox, começa a responder ali a galera e isso é muito importante, beleza? Então isso aqui é só uma estrutura básica do que você pode fazer com a fanpage, então você já pode criar essa fanpage, colocar os conteúdos, preparar a pauta, já começar a alimentar a fanpage, para começar a ter curtida e tudo mais, para a gente conseguir vender de forma orgânica com a fanpage, beleza? Bom, então na próxima aula a gente continua com o Facebook com uma estratégia de grupos. Então, até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!